A mandioca se tornou um dos ingredientes da cerveja. A produtora, dona Zina, nunca tinha ouvido falar. Achei um pouco estranho. Para cerveja, eu nunca tinha falado em fazer cerveja de mandioca. Ela é de Flores de Goiás, a 438 quilômetros de Goiânia. Junto com outros produtores de mandioca do assentamento onde moram, eles venderam dois caminhões com cerca de 30 toneladas a esta cervejaria em Enápolis. O negócio que gerou uma renda extra para os trabalhadores é para a produção da bebida. Foi uma novidade, foi uma coisa muito boa, muito importante para a gente, para todos, para todos lá. E tem ajudado bastante. Foram dois anos de muita pesquisa, até saber como a fécula da mandioca, ou seja, o amido, a farinha da raiz, pudesse ser o ingrediente principal da bebida. Depois de muito estudo, o produto ficou pronto para ser lançado. E é daqui dessa fábrica que saíram as novas cervejas para todo o Estado. E com isso, viabilizando economicamente e levando renda e perspectiva de melhora de vida a todos os cidadãos que hoje habitam os municípios mais carentes, com o maior número de famílias vulneráveis. A dona Zina experimentou e garantiu, é boa. Ótima, cerveja muito boa.